Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo jogo de cozinha, simples e bem fácil de fazer. Eu vou começar fazendo esse tapete menor, esse ficou com 76 cm de comprimento e na largura ficou com 48 cm. É bem facinho de aumentar, eu vou explicando pra vocês na aula como que faz para aumentar. Ele é bem econômico também, essa peça ficou com apenas 250 gramas, então vou começando fazer esse primeiro e depois no final eu explico como que eu fiz a passadeira. E as outras informações dessa peça, a lista de materiais eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. E pra quem está chegando agora e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômica e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 52 correntinhas. Já fiz uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou completar até ficar com as 52 correntinhas e volto. Completei as 52 correntinhas. Se vocês quiserem que fique mais largo, vocês vão continuar fazendo mais correntinhas. Vai aumentar as correntinhas aqui no início de dez em dez. Vamos continuar. Vou contar voltando. Depois dessa laçadinha que está na agulha, eu conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, seguro, laço e faço ponto alto na sétima correntinha. Ficou assim. Faço mais um ponto alto na próxima correntinha de base. E mais um ponto alto na próxima correntinha de base. Formei o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Vou pular duas correntinhas de base. Uma e duas na próxima. Eu faço ponto alto. Agora, eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha que eu tenho de base. Até ficar com três pontos altos. Já tenho dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo duas correntinhas de base. Na próxima, o meu ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Já tenho três bloquinhos de três pontos altos. Aqui, eu vou seguindo desta forma. Até ficar com um total de nove bloquinhos de três pontos altos. Vou completar e volto. Completei os meus nove bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos. Então, reparem que eu fiz nove bloquinhos de três pontos altos. Terminou com número ímpar. Os bloquinhos. Por isso que eu falei pra vocês, se vocês quiserem aumentar, tem que aumentar as correntinhas no início de dez em dez. Para que os bloquinhos terminem com um número ímpar, tá certo? Aqui, eu faço duas correntinhas. Pulo duas correntinhas. Venho na última correntinha. E faço o meu ponto alto. Desta forma. Vamos para a segunda carreira. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. Faço dois pontos altos dentro desse espacinho. Contando com as três correntinhas que eu subi no início, que já vale como um ponto alto, já fico com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. E já venho dentro do próximo espacinho de duas correntinhas e coloco três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. E vou seguindo desta forma. Fazendo sempre duas correntinhas de separação. E sempre dentro dos espacinhos de duas correntinhas de base, vou colocando os três pontos altos. Formando os meus bloquinhos de três pontos altos. Vou seguindo assim até chegar do outro lado. Finalizei o meu. Chegando desse lado, faço duas correntinhas de separação. Venho dentro desse espacinho. E faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Agora, eu vou contar de baixo pra cima nessas correntinhas. Uma, duas, três. Na quarta correntinha que eu vou fazer o meu ponto alto. Pego na quarta correntinha, contando de baixo pra cima. E faço o meu ponto alto. Olha só, nessa segunda carreira, eu fiquei com dez bloquinhos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vai ser assim. Uma é com nove, uma com dez. A próxima vai ser com nove, a próxima vai ser com dez. Então, essa é uma referência pra vocês não se perder, tá bom? Vamos para a terceira carreira. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Por que cinco correntinhas? Porque três é pra dar a altura de um ponto alto e duas é de separação. Venho dentro do espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Vou seguindo desta forma. Sempre fazendo duas correntinhas de separação. E nos espacinhos de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Sigo desta forma até chegar do outro lado. Finalizei a terceira carreira. Chegando desse lado, faço as duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos, venho no último ponto alto. E faço um ponto alto. Agora, vamos para a quarta carreira. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. Então, pra vocês não se perder, uma carreira eu faço subindo três correntinhas. E a próxima, cinco. Uma com três e uma com cinco. Então, essa é com três. Faço dois pontos altos. Com as três correntinhas que eu subi, já tenho um ponto alto. Então, um bloquinho de três pontos altos. E sigo fazendo as duas correntinhas. E colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Vou completar o meu. Quando chegar do outro lado, desse outro lado, eu vou fazer com vocês pra vocês não ficar com dúvidas. Finalizei, chegando desse lado, faço duas correntinhas. Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui, nessas correntinhas, eu vou contar de baixo pra cima. Eu faço ponto alto na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Eu faço desta forma pra não ficar torto nas laterais. Mas se vocês preferirem pegando na terceira correntinha, se o de vocês não ficar torto pegando na terceira correntinha, pode pegar. Eu pego na segunda, contando de baixo pra cima, tá bom? Senão, meu trabalho fica torto. E agora, são cinco correntinhas que eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lembra que eu falei? Uma carreira, eu começo subindo três correntinhas e a outra cinco. Laço, venho dentro do espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. Então, gente, as próximas carreiras são só repetições. Olha só, pra vocês não se perder aqui nas laterais. Olha só, eu tenho um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, depois vai ser três pontos altos. Vai intercalando, tá bom? Desse lado e desse lado também a mesma coisa, tá bom? Nos cantinhos. Então, não esqueça também que é uma carreira com nove bloquinhos de três pontos altos, uma com dez. Uma com nove e uma com dez. E assim por diante. Eu vou adiantar aqui e já volto. Já adiantei o meu, fiz o total de 35 carreiras, contando a partir desta primeira carreira. Olha só, essa última carreira, ela tem que terminar igual a primeira carreira. Eu terminei com nove bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos. Comecei a primeira carreira com nove bloquinhos de três pontos altos. E a última também tem que terminar com nove bloquinhos de três pontos altos. E se vocês quiserem que fique maior ou menor, pra aumentar, vocês vão aumentar as carreiras de quatro em quatro carreiras. E pra diminuir também, de quatro em quatro carreiras, tá bom? Essa contagem de quatro em quatro carreiras, pra aumentar ou diminuir, é para o bico de acabamento fechar certinho. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio e em seguida eu volto com a outra cor. Peguei minha outra cor e vou prender no mesmo espacinho aonde eu arrematei. Venho aqui dentro e vou prender com um nozinho bem firme. Vou fazer três correntinhas, uma, duas e três correntinhas. Faço, deixa eu só passar esse pedacinho de fio, venho dentro do ponto e passo ele aqui por dentro pra ele não ficar muito alto na hora que eu fazer os pontos altos. Fiz as três correntinhas, faço, deixo os dois pedaços de fio para que os pontos altos fiquem em cima, os dois pedaços de fio pra esse lado, para que os pontos altos fiquem em cima dele. Vou fazer mais dois pontos altos, um e dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, já tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Então, eu fiz um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, vou fazer duas correntinhas de separação. Vou pular esta carreira, venho para a próxima carreira dentro desse espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, pulo a próxima carreira, venho dentro do espacinho e faço três pontos altos. E assim eu vou seguindo desta forma, sempre fazendo duas correntinhas de separação, pulando uma carreira, vindo na próxima, sempre dentro desses espacinhos e fazendo os três pontos altos. Sigo desta forma até chegar no meu outro cantinho para fazer o meu leque. Finalizei o meu. Chegando nesse outro cantinho, faço duas correntinhas, venho dentro desse espacinho nesse cantinho e vou fazer o meu leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Fiz o meu leque. Agora, eu vou trabalhar esse lado menor do tapete. Faço duas correntinhas e três pontos altos no espacinho de duas correntinhas. Bem facinho, vou seguindo desta forma, sempre fazendo as duas correntinhas de separação. E os três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Eu vou completar o meu desta forma, toda vez que chegar nesses cantinhos, eu vou fazer o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Desse lado maior eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado e desse lado aqui nesse cantinho eu faço o meu leque. Eu tenho que ficar com quatro leques, um em cada cantinho. Então, são quatro leques, eu vou completar o meu até chegar no início e volto. Finalizei o meu por toda a volta, chegando no início faço duas correntes. E vou fechar na primeira das três correntinhas que eu subi no início. As três correntinhas pego nesta primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio, porque agora eu vou começar a fazer com a outra cor. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Então, eu fiquei com quatro leques, um em cada pontinha, um nessa ponta, o outro nessa ponta e o outro os dois nas duas pontas. Então, aqui nas duas partes menor ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. E nas duas partes maiores ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis bloquinhos de três pontos altos nas duas partes maiores. Eu já volto com a outra cor. Com a minha outra cor, vou prender dentro desse espacinho de duas correntinhas. Aqui foi onde eu arrematei, prendo nesse espacinho de duas correntinhas. Com o nozinho bem firme, subo três correntinhas, uma, duas e três. Vou fazer três pontos altos dentro desse espacinho. Já tenho um ponto alto, que essas três correntinhas valem como um ponto alto, então, eu vou colocar dois pontos altos. Então, já fiquei com três pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Deixo esses dois pedaços de fio pra esse lado pra escondendo, venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do leque, do espacinho de duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Olha só, então, eu fiquei com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e vou colocar mais dois pontos altos dentro do leque. Agora, eu faço ponto alto em cima de ponto alto, nesses três pontos altos que eu tenho de base. Um, dois, e três pontos altos. E dentro desse espacinho de duas correntinhas, coloco os três pontos altos. Então, ficou assim, nesse primeiro cantinho. Eu fiquei com oito pontos altos desse lado, duas correntinhas de separação e mais oito pontos altos desse outro lado. Agora, faço duas correntinhas de separação e sigo fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Esses pedacinho de fio é só cortar, porque eles já ficam embaixo dos pontos altos. Vou fazendo duas correntinhas de separação e sempre três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Vou completar o meu até chegar no outro leque. Cheguei no meu próximo cantinho, no leque, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro leque. Faço as duas correntinhas, coloco três pontos altos dentro desse espacinho. Um, dois, e três pontos altos. Agora, eu faço ponto alto em cima de ponto alto, completando esses três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Dentro do leque, faço dois pontos altos. Um, e dois pontos altos. Então, eu fiquei com oito pontos altos no total. Faço duas correntinhas, faço mais dois pontos altos dentro do leque. Um, e dois pontos altos. Vou repetir os meus oito pontos altos desse lado. Já fiz dois pontos altos dentro do leque. Agora, ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, e três pontos altos. E no espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Então, oito pontos altos, duas correntinhas, e oito pontos altos. Vai ser sempre assim nos quatro cantinhos, nos quatro leques, tá bom? Então, faço duas correntinhas, e sigo fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas. Então, eu vou completar aqui o meu. Sempre quando chegar no leque, eu vou fazer desta mesma forma, tá bom? Então, vou completar o meu por toda a volta. Chegando no início pra fechar, eu volto. Finalizei o meu, chegando no início pra fechar. Eu já vou mostrar pra vocês como que ficou a contagem, mas antes vamos fechar. Faço as duas correntinhas, e fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio, e volto com a outra cor. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a contagem. Ficou assim, na parte menor, nas duas partes menores, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. E nas duas partes maiores, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze bloquinhos de três pontos altos. Então, vamos continuar. Agora, com o fio cru, vou pular esses dois primeiros pontos altos, venho no terceiro ponto alto, e vou prender o meu fio no terceiro ponto alto. Vou subir três correntinhas, uma, duas, três, e vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, fiz seis pontos altos, cheguei dentro do espacinho de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Olha só, fiquei com oito pontos altos no total. Faço duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. Um e dois pontos altos. Desse lado, eu fiquei com oito pontos altos, desse lado também eu vou ficar com oito. Já fiz os dois pontos altos dentro do leque, agora eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, deixando os dois últimos pontos altos sem fazer. Olha só, completei os meus oito pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Então, ficou assim, deixei esses dois primeiros pontos altos sem fazer, fiz oito pontos altos, duas correntinhas, oito pontos altos, e deixei esses dois últimos pontos altos sem fazer. Agora, faço duas correntinhas. E no espacinho de duas correntinhas de base, faço os três pontos altos. Assim, eu vou seguindo desta forma, fazendo sempre as duas correntinhas de separação e os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Então, gente, tudo o que eu fiz aqui nesse primeiro, nesse primeiro cantinho, é o que eu vou fazer nos outros três cantinhos, tá bom? Então, eu vou fazer mais um com vocês, quando chegar lá do outro lado, eu vou fazer mais um pra vocês não ficarem com dúvida. Cheguei no próximo cantinho, faço duas correntinhas. Faço três pontos altos dentro desse espacinho de duas correntinhas. Agora, duas correntinhas, pulo os dois primeiros pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto alto. Agora, sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho três, quatro, cinco e seis pontos altos. Dentro do leque, faço dois pontos altos, ficando com um total de oito pontos altos. Duas correntinhas de separação, dentro do leque, dois pontos altos. E agora, eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até ficar com oito pontos altos e deixando os dois últimos sem fazer. Olha só, completei. Faço duas correntinhas, deixo os dois últimos sem fazer, já venho direto no espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. Agora, sigo fazendo as duas correntinhas e três pontos altos sobre cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base. Então, os quatro cantinhos têm que ficar desta forma. Vou completar o meu, quando chegar no início pra fechar, eu volto. Finalizei o meu por toda a volta. Chegando no início, já fiz os três pontos altos nesse espacinho de duas correntinhas. Faço duas correntinhas e fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto o fio. Então, gente, aqui nessa, essa aqui é a terceira carreira da lateral, então, ficou assim. Nas duas partes menores, eu fiquei com oito bloquinhos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. E nas duas partes maior, eu fiquei com dezesseis bloquinhos de três pontos altos desse lado e dezesseis bloquinhos de três pontos altos desse outro lado. Agora, eu vou pegar o meu fio amarelo. Essa carreira é a mesma coisa da carreira anterior. Vou pular esses dois primeiros pontos altos, venho no terceiro e vou fazer o meu nozinho aqui. Subo as três correntinhas. E faço ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis. Completei os seis pontos altos, chegando dentro do espacinho do leque de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Ficando com oito pontos altos. Faço duas correntes. Mais dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. E agora, faço ponto alto em cima de ponto alto, até ficar com os oito pontos altos desse lado também. E deixando os dois últimos pontos altos sem fazer. Olha só, completei os oito pontos altos. Deixei os dois últimos pontos altos sem fazer. Agora, faço as duas correntinhas de separação. Já venho para esse espacinho de duas correntinhas e faço os meus três pontos altos. E assim, eu sigo desta forma, fazendo sempre duas correntinhas de separação. E sobre cada espacinho de duas correntinhas, eu vou colocando os três pontos altos. Então, essa carreira aqui não tem segredo, é uma repetição da carreira anterior. Vou completar ela. Chegando no início pra fechar, eu volto. E a próxima carreira vai mudar um pouquinho. Finalizei por toda a volta, chegando no início. Faço as duas correntinhas. E fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Cortar o fio. Então, gente, aqui, nesta quarta carreira, ficou assim. Nas duas partes menor, eu fiquei com nove bloquinhos de três pontos altos. Nas duas partes maior, eu fiquei com 17 bloquinhos de três pontos altos. Já volto com a outra cor. Já peguei o meu fio cru e prendi no terceiro ponto alto. Pulei os dois e prendi no terceiro ponto alto. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. E vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho três pontos altos. Quatro. Cinco. E seis. Agora, essa carreira vai mudar um pouquinho quando chegar aqui no leque, vai ser um pouco diferente. Então, se vocês for aumentar, quiser que essa parte fique mais largo, que as laterais fiquem mais largo, continuar fazendo mais carreiras, então, vocês vai fazer assim. Essa carreira, vocês vai fazer normal, igual essa carreira anterior. Vai arrematar o fio, depois vai vir com o fio amarelo, vai fazer mais uma carreira igual a essa. E só depois, vocês vai fazer essa carreira. Para depois iniciar o bico de acabamento. Então, se vocês quiserem fazer maior, tem que ser dessa forma, tá bom? Para o bico de acabamento dar certo. Já fiz os seis pontos altos. Agora, vou fazer cinco pontos altos aqui dentro do espacinho de duas correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Tudo dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. Agora, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E deixando os dois últimos pontos altos sem fazer. Deixei os dois primeiros sem fazer. E os dois últimos também. Olha só, ficou assim. Deixei os dois últimos sem fazer. Então, ficou o total. Vou contar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete pontos altos no total. Faço duas correntinhas. Venho no espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. Agora, eu vou seguindo desta forma. Fazendo os três pontos altos sobre cada espacinhos de duas correntinhas que eu tenho de base. Então, toda vez que chegar nos cantinhos, eu vou repetir igual eu fiz aqui no início. Olha só, quando chegar aqui no cantinho, sempre pulo esses dois primeiros pontos altos. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar dentro do espacinho das duas correntinhas, coloco cinco pontos altos. Depois, faço os meus pontos altos, deixando os dois últimos sem fazer. Então, vai ficar com dezessete pontos altos nas quatro laterais, tá bom? Então, vou completar o meu e volto quando chegar no início. Finalizei por toda a volta. Não tá dando pra mostrar tudo, porque já tá bem grande o tapete. Chegando no início, faço as duas correntinhas. E fecho na primeira das três com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio. Então, gente, aqui nesta carreira, essa é a quinta carreira, eu fiquei com dez bloquinhos de três pontos altos. Nas duas partes menor e nas duas partes maior, nas laterais, eu fiquei com dezoito bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou iniciar a primeira carreira do bico de acabamento. Então, reparem que eu parei com um número par aqui nessa lateral menor e na lateral maior também. Aqui, dez, o número par. E nas laterais, dezoito, o número par também. Tem que ser dessa forma, pra o bico de acabamento dar certo, entendeu? Por isso que eu parei com o número par para o bico de acabamento dar certo. Agora, já vou pegar a minha outra cor. E vou fazer a sexta carreira. Vou prender dentro desse espacinho de duas correntinhas. Já prendi com um nozinho bem firme. Vou fazer quatro correntinhas. Vou pular esses dois primeiros pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo os dois pontos altos, no próximo, um ponto baixo. E vou seguindo desta forma, fazendo as quatro correntinhas, pulando os dois pontos altos, no próximo, um ponto baixo. Quatro correntes. Deixa eu só arrumar aqui, que tem um nó aqui na minha linha. Voltei, já arrumei, vou seguindo fazendo as quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto baixo. Quatro correntes. Essas correntinhas que eu tô fazendo nessa parte, eu tô fazendo elas bem apertadinha, pra não ficar embabadado. Eu estou fazendo com quatro correntinhas. Se vocês quiserem fazer com três correntinhas, ou então com cinco, aí vai ficar a gosto de vocês, dependendo do tamanho do ponto de vocês, tá bom? Então, eu pulo esses dois pontos altos que sobrou, venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. E sigo agora fazendo as quatro correntinhas. Vindo nos espacinhos de duas correntinhas e colocando um ponto baixo. Quatro correntes. No espacinho de duas correntinhas, ponto baixo. Vou seguindo assim por toda a volta, fazendo quatro correntinhas e colocando um ponto baixo em cada espacinho de duas correntinhas. Quando chegar nas laterais, eu vou fazendo do mesmo jeito que eu fiz na primeira. Vou pulando dois pontos altos e fazendo ponto baixo. Dois pontos altos e faço ponto baixo. Vou seguindo assim por toda a volta, depois eu volto pra falar pra vocês o total de alcinhas de quatro correntinhas que a gente vai ficar. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, já fiz as quatro correntinhas. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz no início. Pego na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Então, gente, aqui nessa carreira eu fiquei com o total de oitenta alcinhas de quatro correntinhas, tá bom? Tem que ser um número par pra poder dar certa a contagem do bico de acabamento e fechar tudo certinho. Agora, vamos fazer o bico de acabamento. Vou vir dentro do espacinho das quatro correntinhas aqui dentro e faço um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. Já vale como um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais três pontos altos. Contando com as três correntinhas que eu subi, fico com o total de quatro pontos altos. Olha só, quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. O pontinho picô. Pra fazer o pontinho picô, eu pego nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. O pontinho picô, volto nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Mais um pontinho picô. Duas correntinhas, volto nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Fiz três pontinhos picô. Depois que eu fazer os três pontinhos picô, eu volto nessas duas alcinhas. Eu tenho essas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Olha só, já fiz o primeiro biquinho. Laço, volto no mesmo espacinho e vou fazer quatro pontos altos. Esse biquinho eu estou fazendo com quatro pontos altos. Mas, se vocês quiserem fazer com apenas três pontos altos, se o de vocês ficarem babadando, pode fazer com três pontos altos, tá bom? Então, olha só, fica bem bicudinho pra ficar bem bonito, tá bom? Agora, eu venho direto no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Laço, já venho para o próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. O pontinho picô, volto nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Fiz os três pontinhos picô, agora volto nessas duas alcinhas, ó, pego bem aqui no pezinho nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto dentro do espacinho e faço quatro pontos altos. Já tem dois biquinhos, venho direto no próximo espacinho de quatro correntinhas e aqui dentro faço um ponto baixo, vou fazer mais uma vez. Laço, no próximo espacinho faço quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, o pontinho picô, duas corrente, o pontinho picô, duas corrente, pontinho picô. Completei os três pontinhos picô, volto aqui bem no pezinho, nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto no espacinho de quatro correntinhas e completo os meus quatro pontos altos. Venho direto no próximo espacinho de quatro correntinhas e faço um ponto baixo. Então, gente, tá ficando assim, ó, olha só. Depois é só ir arrumando aqui os biquinhos pra ficar tudo certinho, bonitinho. Olha só, tá ficando assim. Então, eu vou intercalando, vou fazendo um biquinho, no próximo prendo com ponto baixo. Vai ser um com biquinho, o próximo eu prendo com ponto baixo. Vai dar tudo certinho a contagem. Vou fazer até chegar no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Fiz o meu último biquinho. Agora, venho nesse espacinho que sobrou. Como falei pra vocês, a contagem dá certinho. Venho nesse espacinho, faço ponto baixo. Fecho, já pego direto nesta primeira correntinha. Na primeira das duas correntinhas que eu subi no início. E fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Cortar o fio. Tiro a minha agulha. Pra arrematar, eu viro do lado avesso. Divido o fio em duas partes iguais. Coloco a minha agulha dentro do pontinho. E vou puxar uma alcinha para a parte de trás. Ficou assim, ó. Uma aqui pra trás e outra pra frente, desta forma. Agora, eu vou dar três nozinhos. Três nozinhos bem firme, pra não soltar. Olha só, já dei os três nozinhos. E agora, é só cortar de um lado. E do outro. Esse pedacinho aqui também, eu vou arrematar da mesma forma, tá certo? Agora, eu vou colar as florzinhas. Agora, gente, vamos colar as florzinhas e as folhinhas. Então, primeiro, vocês vão arrumar as florzinhas e as folhinhas no tapete de vocês, na posição certinha. Que vocês quiserem que elas fiquem. Lembrando que esta florzinha e as folhinhas eu tenho disponível aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra colar essas florzinhas, eu uso essa cola. Cola jeans da Acrilex. Então, olha só, eu faço assim. Primeiro, eu tiro a folhinha e começo colando as folhinhas. Passo cola na parte de trás. Deixa eu só fazer a minha cola sair aqui, que deve estar entupida, eu já volto. Voltei, já passei a cola na parte de trás da minha folhinha. Agora, vou levantar aqui um pouquinho a florzinha e coloco a folhinha onde estava. Dou uma apertadinha. A folhinha fica embaixo da florzinha. Com essa outra folhinha, faço a mesma coisa. Levanta a florzinha. Levanta a florzinha. Agora, a florzinha. Vou passando cola em volta dela. Coloco ela no lugar que estava. Então, é desta forma. Com essas daqui, eu também vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essas. Depois, eu só coloco um pezinho em cima e deixo secando de um dia para o outro. Então, vou terminar de colar essa daqui. E depois, eu volto para falar para vocês como que eu fiz a passadeira. Voltei aqui para mostrar para vocês o tapete inteiro, porque eu acabei esquecendo de mostrar. Olha só que lindo que fica. Agora, eu vou falar para vocês sobre a passadeira. Olha só, gente. A minha passadeira ficou medindo 1,27m. Eu fiz com 67 carreiras. Lembrando que eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer maior essa passadeira, é só aumentando as carreiras de 4 em 4 carreiras. Então, fiz com 67 carreiras. Depois, nas laterais, é só seguir da mesma forma que nós fizemos no tapete menor. Não tem segredo, é do mesmo jeitinho que nós fizemos no tapete menor. Mas eu vou falar para vocês o número de carreiras... Perdão, o número de bloquinhos de 3 pontos altos que eu fiquei em cada carreira aqui na passadeira. Então, olha só, aqui nessa parte maior dos dois lados, nas duas partes maior da passadeira... Nesta primeira carreira da lateral, eu fiquei com um total de 32 bloquinhos de 3 pontos altos na parte cru. Na segunda carreira, no amarelo, eu fiquei com 31 bloquinhos de 3 pontos altos. Na terceira carreira, 32 bloquinhos. Na quarta carreira, 33 bloquinhos. E na quinta carreira, eu fiquei com 34 bloquinhos de 3 pontos altos. Isso dos dois lados, tá bom? A mesma quantidade dos dois lados maiores. Agora, eu vou falar do lado menor. E aqui na parte menor, dos dois lados, na parte menor. Eu fiquei, nesta primeira carreira, fiquei com 8 bloquinhos de 3 pontos altos nessa carreira cru. Na segunda carreira, no amarelo, eu fiquei com 7 bloquinhos. Na terceira, com 8. Na quarta, com 9. E na quinta, com 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima.